Salve rapaziada, Pepinho na área, tive que voltar pra fazer um react pra ver se Palmeiras volta a jogar bola E hoje eu tô sozinho, já agradecer aí o Digo que tá filmando, valeu Digo Batata e Dona estão no estágio, então essa semana na TV O Verde que tem novidade, tem um vlog, tem um react Espero que eu consiga fazer sozinho E falando um pouco sobre Palmeiras, gostei da escalação, a volta do Marcos Rocha, quem diria eu falando isso Zé Rafael também pode ser que deixe o time um pouco mais cascudo nesse meio de campo Cara, hoje eu vou contar aí com a lei do ex, eu espero que o Luiz Adriano tome vergonha na cara e volte a jogar bola E que o Palmeiras volte a jogar, né? O Palmeiras não vem jogando, então eu espero que hoje seja aí a mudança de chave Pra gente conseguir melhorar o ambiente E é isso aí rapaziada, vou tentar gravar o react aí, pode ser que eu não fique tão bom, mas enfim Eu vou tentando e vou melhorando, tamo junto galera Tem que apoiar, velho, tem que apoiar, mano Começou o jogo e apoio Aí depois no final do jogo qualquer coisa a gente tem um jeito de fazer Você pode ser vindo pra gente, tá bom Não, não, hoje é dia de acabar, acabou, acabou a graça Vamos, caralho, vamos jogar bola Vamos jogar bola, pô Pegou a ninguém, gente Jogou a bola, jogou a bola Lá, lá, pô Caralho, velho Boa bola, mano, boa bola, velho Olha no meio, veiga, veiga, veiga Calma, calma, bate, bate Puta que pariu, velho Puta que pariu, velho Caralho, jogadaça, velho Jogadaça, boa bola Luiz Adriano, boa bola Escanteio, hein, mano Foi escanteio, velho Foi escanteio, mano É isso, velho É isso, cara Tem que marcar, mano Tem que correr o jogo todo, velho Ah, cala a boca, casa grande Vai te... Rony Aí não, caralho Boa, Dudu Sem dúvida, o Piqueires passou Que nem um trem aqui, velho Boa bola, Marcos Rocha Caçada, velho Filha da rua Boa, Luiz Boa, Luiz Até o fim Boa, caralho Mas cadê o time? É o time inteiro que tem que sair, velho Boa bola Foi falta Foi falta Boa, Marcos Rocha Boa bola Tá bom, tá bom Quem diria que vai comemorar a bola desse jogador, hein, mano O Corinthians lá no Beira-Rio Falta Falta O jogo, esse é o jogo Que o Palmeiras poderia mudar a chave, tá ligado Faz um jogo bom Ganha confiança E aí, tipo Porque, mano, não tem como ficar pior do que tava, velho Mas é por característica Tipo, o Jorge é aquele lateral diferenciado Que tem muita qualidade O Piqueires, mano O jogo não é Esse é novo, mas É promissor, velho Ele tá se soltando Ele é Bom jogador, mano Caralho Ah, Piqueires, mano Não, velho Bate rasteiro, porra Caralho, velho Caralho Puta jogada Olha ali, mano Caralho Era cruzado ali, velho Rasteiro cruzado, porra Tá bom, tá bom Tamo atento Tamo ligado, velho Isso, Luiz Adriano É isso, porra Caralho, velho A gente só perde um pouquinho só de vontade, mano Não sei se o Rony parou pra reclamar Deu sorte, né, Rony Teve mais sorte Não, Rony, mano Não, Rony, velho Caralho Que pôr de chute é esse, velho Mano, porra, não O Paule Apenas tem um dedo pobre pra contrar da jogadora doido Tipo o Davis, tá ligado Completamente maluco O Rony Completamente louco Então, mas já tinha sido falta antes É isso que eu tô falando Já tinha sido falta antes Já tinha sido falta antes Você não deu de novo Não, Marcos Rocha Caralho, velho Porra, atenção, velho Caralho, que pôr de passe foi esse, mano Mano, empatezinho Mano, em seis chances que o Rony tem Ele ia errar sete É isso que é o problema dele, mano Foi falta já duas vezes, mano Ah, velho Porra, duas vezes, mano Cara, ele tá muito mal esse juiz, velho Foi falta, mano Tá louco, velho Na moral, tio Não Bate Caralho, velho Puta que pariu, mano Ai, meu Deus Puta que pariu, mano Sai, 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 sai Não Tira, Zé Ai, Jesus Cristo Puta que pariu, velho Puta que pariu, velho Atenção Caralho Caralho, mano Puta que pariu, velho Que brincadeira, na moral Puta que pariu, velho Puta que pariu, velho Puta que pariu, velho Vamos, caralho O Rony até quando erra acerta É um mínimo Caralho Caralho, deve ter falado muito pesado 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 Vamos 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 É isso Pesado Pesado Rafael Veiga Gol Do Palmeiras Gol Do Palmeiras Vai Luiz Vai Luiz Boa bola Boa bola Ai, vamos Ai, caralho Vamos É, ninguém foi na bola, mano Ah, mano Aproveita, caralho Boa, né Pesado 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 E aí Tá bom, tá bom, correu, correu Não foi Aquele Ouvido do jogador Aquele Ouvido do jogador 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 Olha a arma Olha a arma O Everton continua chamando Atenção Rebote, olha o rebote Já reclamou que o time do Palmeiras perdeu a bola Atenção, atenção Atenção, todo momento Todo momento, atenção Olha que loucão Olha ele Olha ele Ele faz o lance Desenvolveu que ele bateu em cima Eu sou boa Você quer dizer Mano, ele é chato 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 Deve ser insuportável Jogar contra ele Nossa Caralho Caralho Eu disse Até hoje A Neo de Iguarena deu sorte Pé quente E aí Como foi hoje aqui na Neo de Iguarena Estreia Pé quente Vitória importante Palmeiras pode ser melhor Ainda não apresentou aquele futebol Que a gente sabe que o Palmeiras pode jogar Mas no momento que a gente está vivendo Eu acho que é uma vitória importante O Palmeiras volta a vencer É um jogo difícil O Inter vinha embalado Enfim, o Palmeiras saiu um jogo seguro Bela vitória Espero que agora a gente entre no tribo novamente É tudo nosso, rapaziada Vamos com o Palmeiras Preferia o empate Mas beleza, né? Foda-se É até quente Eu disse Foda-se 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 Foda-se